A CIDADE NO BRASIL Obrigado Felipe por teres vindo. Como é que és estar de volta? Ora bem, estar de volta é sempre bom. É sempre engraçado ver umas casas que a pessoa já não vê uns tempos. Acho que, pronto, às vezes uma pessoa tem um programa que acontece de tanta coisa, ou de quem estivesse lá que a cabeça acaba por nunca fazer grande coisa. Então acho que tem dias mais pratos, tem dias aí que uma pessoa vê mais pessoas. Também quem está a ficar muita gente está a trabalhar, portanto nunca é exatamente a mesma coisa que era antes de ir embora. Mas é, tem sido bom. E o que é que sentes que mudou desde que foste embora? Assim, pessoas mudam, há pessoas que nunca ficam, outras que vão também. Há pessoas que estão com necessidade, começam trabalhos diferentes. Não sei, acho que cada vez eu continuo a estar lá andando. A pessoa nunca fica parada no tempo. Ok, então agora voltando atrás, não sei quanto tempo em que emigraste, quanto tempo foi? Eu emigrei ao ano, exatamente ao ano. Ok, voltando precisamente ao ano atrás, conta-me como é que foi esse processo de decidir emigrar, os motivos? Pronto, é assim, eu estava na altura a trabalhar, num emprego que não me dava condições muito desejáveis em Portugal. E eu sempre tive a ideia de ir lá por fora. E surgiu a ideia de tirar um estrago, porque nunca tinha tirado. E pensei, pronto, que não é uma boa forma de ir para um país diferente, eventualmente se queira ficar lá a trabalhar. Mas sem ir assim à descoberta, sem saber o que é que vou fazer. Ok. E quando chegaste lá, quais foram os principais desafios que encontraste? É assim, eu acho que não é nada que não estivesse à espera. Na verdade, como fui para a Suécia, as pessoas gostam de dizer que eles são frios. Eu, pessoalmente, não achei particularmente frios. Achei uma cidade como todas as outras. Às vezes, de campo é um pouquinho mais calmo e ordeira do campo. Mas não tive provavelmente dificuldade em conhecer pessoas. Eu conheço pessoas em qualquer lado, portanto, não tive problemas. Talvez seja desafiante integrar a sociedade em si, a burocracia. Se bem que o pessoal também se é dano é feio, acaba por facilitar um pouco isso. Ok, portanto, isto são aspectos um bocado mais a nível macro do contexto da sociedade. Depois, na prática, chegar a uma casa nova, num espaço novo, provavelmente com colegas novos. Não sei se se ingrares sozinho. Como é que foi viver isso? Portanto, se conseguisses voltar atrás no tempo, ver assim uma espécie de uma janelinha como é que foi esse momento. Como é que tu conseguirias descrever? A chegada? É assim... Acho que... Enquirei um bocado com alguma banalidade. Acho que uma pessoa, antes de diajar, pensa um bocado sobre o assunto. Claro que pode haver uma ocasião ou outra. Por exemplo, o primeiro mês é sempre um bocado frustrante porque tudo é um bocadinho diferente. Desde as diferentes coisas em casa, quer a forma como as pessoas fazem coisas, às vezes é um bocado frustrante. Mas acho que uma pessoa aloca esse tempo também, os primeiros dois meses, para estar só na cidade e só a lidar com isso. Portanto, acaba por ser algo bastante pano, de certa forma. Ok. E durante esse tempo, foste-te conhecendo pessoas, foste querendo uma rede de contato. E as pessoas que ficaram cá, como é que se integram ou não neste ritmo? Porque há aqui uma mudança de cidade, uma mudança de projetos de vida, não é? Como é que consegues situar-te no meio deste processo todo? É assim, eu acho que sempre que há uma mudança, pode ser, não tem de ser pelo país, pode ser uma troca de emprego. As pessoas ficam, são sempre as pessoas que marcam mais. Acabas de ter alguns amigos de circunstância, que vês aquilo ali. Mas se calhar, se nunca foram pessoas que fizeram parte da tua vida, então não vão continuar a fazer parte da tua vida atual. Porque vais ter outros amigos de circunstância, não consegues estar muito em contato com toda a gente. Mas não tive assim nenhuma quebra dramática. E como é que metes o contato? Apenas quando vens cá? Quando venho cá, por mensagens, depende das pessoas. Também depende, se são pessoas que eu comunicaria, se tivesse cá, se comunicaria por mensagem ou só as visse na rua, para aquilo ali. E se calhar, se fosse uma pessoa com quem eu já não tinha um contacto muscular, continuei a manter. Ok. Sim. Consegues ilustrar-nos os principais desafios que encontrarás em essas relações? Podes contar-nos exemplos práticos? Sim, sim. Para mim é um bocado complicado. Eu acho que uma pessoa, às vezes, tem momentos de isolamento, como tem, habitualmente. Não sei dar uma coisa que me marcou foi o meu aniversário, que foi lá em Setembro. E quer dizer, eu vou estar numa cidade em que ainda não conheço muitas pessoas. Porém, sempre um bocado sozinha. E também, na altura, eu pretendo nem um bocado para tentar fazer qualquer coisa. Mas eu pretendo que era uma estupidez e que não havia necessidade de tanto. Mas, também claro que às vezes uma pessoa sente-se isolada, ou gostaria que alguém de cá estivesse a prestar mais atenção. Mas acho que algum dia uma pessoa entendo que, pronto, deixemos as nossas vidas e isso não é algo que nos está em contacto naquele momento é normal. Também não pensemos tanto. Ok. Portanto, referiste-me aqui a sensação de isolamento como um potencial problema. Sim. Achas que isso é algo que é comum? Há várias pessoas que tu conheces que estão em contextos diferentes? É sim. Eu acho que qualquer processo de transição tem sempre isolamento no início. Eu, agora, não tenho claro muito esse sentimento. É bem raríssimo. Pode, calhar, numa altura ou noutra, se calhar estiver dolente, se calhar estiver com isto ou aquilo. Eu acho que não tenho aquela sobreconheça há muitos anos, mas também no dia a dia não me sinto sozinho. Não tenho problemas em... Não tenho falta de convívios, não tenho falta de integração, de certa forma. Ok. Então, e o que é que, olhando para hoje, especificamente hoje, um belo dia de sol, o que é que tu, Filipe, estás a pensar a fazer para os próximos tempos? Próximos tempos? Na Suécia? Sim, na Suécia. Quer dizer, podes nos contar também o que estás a pensar a fazer nos próximos tempos? Aqui nas férias, portanto, como é que pensas aproveitar as férias? Acho que as férias são sempre uma coisa para descontrair, não é? Vou planear um bocado, veja, há um bocadinho, coisas assim. Não sei se ainda tenho mais um ano de postrado, e depois acho que está tudo um bocado bem aberto. Poderei ficar na Suécia, poderei ir para outro país. Acho que o trabalho é que vai ditar, as circunstâncias é que vão ditar o que é que vai acontecer. Eu prefiro sempre não pensar muito à frente, porque acho que uma pessoa, há tantas variáveis que uma pessoa não controla, quando não vale a pena estar a pensar, quero vir, quero aquilo que pode-se tentar, te guiar numa certa direção. Mas o que tiver de ser, vai ser. Ok. E esse que tiver de ser, vai ser que adona-se muito com as tuas expectativas mais logoreis, ou também pessoais. Qual é que é o teu principal modo de guia para a construção desse futuro em aberto? É assim, acho que o mais importante na vida é o momento de futebol. Não adianta uma pessoa... Claro que não sou a procura de uma espécie de ambição, de género, de um tipo de vida social ou de convivência, que, para mim, por exemplo, interessa-me muito uma cidade ou uma cidade mais cosmopolita, embora não esteja de uma cidade particularmente grande. Por exemplo, a mim uma coisa que acho horrorosa é o futebol, e agradeço-me muito conseguir passar dias e dias afim, sem ir falar de futebol. Mas acho que, pronto, estou a construir um bocado o que as tuas conheço, o que estou a vida que quero e, sobretudo, um conforto económico que eu acho que não conseguiria ter em Portugal. Não que o meu objetivo seja ganhar rios de dinheiro, mas o meu objetivo é eu não ter de estar preocupado com ter de ganhar rios de dinheiro ou não. É um conforto de, ok, eu consigo chegar há algum mês, consigo ir à renda. Não estou com medo, agora que sempre eu tenho tanto tamanho de Portugal, mas não estou com medo de um desemprego alto, coisas de trabalho que, às vezes, são quase ilegais, ou muitas vezes ilegais que as pessoas têm de aceitar. Acho que, a partir do momento em que as minhas experiências de trabalho não são revistas nas pessoas com quem eu falo na minha universidade, que aconteceram quase ridículas, acho que uma pessoa começa a pensar que, de facto, vive numa bolha e cada coisa, a realidades melhores. Estamos a falar aqui de diferenças que são tão a nível de países, portanto, da percepção de segurança, de empregabilidade e quais são os principais valores que tu achas que mudam para melhor ou para pior, considerando Portugal e o país onde vives? Eu acho que, embora eu tenha muito pouco de patriota, acho que a família tem um valor importante em Portugal. Acho que existe uma grande desconexão da família na Suécia, em que as pessoas, por exemplo, uma pessoa da minha idade não iria pedir ajuda financeira aos pais, ou até mais nova, porque sente-se na obrigação de pedir empréstimos ao Estado e da pessoa a gerir a sua própria vida. E acho que, para mim, faz mais sentido a família portuguesa de, ok, vamos nos apoiar uns aos outros, nas alturas em termos de maior necessidades. Acho que, em geral, Portugal tem uma maior solidariedade do que na Suécia. Vê-se também, por exemplo, nos movimentos queer, em que na Suécia há um movimento muito fraco, porque não há solidariedade. Por exemplo, os direitos das pessoas trans são muito atrasados até em face a Portugal, mas não há uma luta coesiva entre a população. As pessoas simplesmente aceitaram e não querem saber. E como é que é viver numa sociedade com menos solidariedade, que identificaste-se como um valor importante? E como é que consegues gerir isso na tua vida pessoal, no teu dia a dia? É assim, acho que na sociedade, de facto, acho que é assim, mas acho que a pessoa procura outras pessoas que se ligam mais aos seus valores. Então, eu provavelmente vou, se calhar, dar-me com pessoas que reflitam as minhas visões da vida. Em que, por exemplo, eu, se calhar, vou fazer algo para essa pessoa que ela não dá a espera e depois a pessoa vai entender que se calhar, vou contar um bocado mais comigo e isso faz. Portanto, cria aqui um sistema de reciprocidade, no fundo. Sim, sim, exato. Acho que, por muito que a generalidade seja uma certa forma, uma pessoa acaba sempre por estudiar as pessoas que gostam. e acaba a criar a sua própria bolha. E é simples querer essa bolha? É sim, há sempre desafios, mas eu gosto sempre de acreditar que quantas mais pessoas conheces, eventualmente, as lidar com as pessoas que gostas de estar com, essencialmente. E pensando agora, não no hoje, mas no futuro, além da questão de manter-se um futuro, como referiste ainda há pouco, quais são as principais questões que tu tens como pessoa que podem levar uma parte profissional ou uma parte familiar? Na geralidade, quais são as tuas principais questões? Podem ser a meio prazo ou a longo prazo? Sim, isso é uma questão de interesse de emprego para mim. Ok. Não sei. Acho que há um bocado estar em verde. Não sei exatamente dizer-te quais são as minhas questões. Eu costumo dizer que meu sonho é pagar renda. É não ter preocupações. Gostava de ir a conhecer alguém, em aspectos formativos, mas não estou propriamente à procura, ativamente. Não procuro construir família, eu procuro ter filhos. Para menos família é um sentido mais tradicional. Portanto, também acho que a minha vida, não estando tão talvez organizada como a de outras pessoas, talvez por estar mais aberto de cá, não sei daqui a 10 anos cá vão-me lembrar. Olha, afinal não quero ser economista. Queres outra coisa qualquer. E pronto, vou ter uma crise de meia idade e se calhar meu sonho vai mudar, andares com o sonho cansado. Bem, portanto, se calhar podemos dizer que o teu sonho é manter a vida em verde. Sim. Portanto, é uma boa métrica para se pensar o futuro. Sim, até para cansar-te. Depois ficará a cumprir uma vida muito conservadora e isolada com qualquer altura no sonho cansado. E quando tu queres buscar, quais são as principais diferenças que notas? Na tua construção como pessoa. Isto é, o que é que tu notas? Ora bem, quando voltei cá, notei que há qualquer coisa que mudou ou não. Achas que o fluido que saiu é o mesmo fluido que volta cada vez que vem a Portugal? É sim, eu gosto de acreditar que está crescendo um bocadinho sempre. Acho que uma pessoa vai ser muito crescente, mas... Não sei, uma coisa que eu noto é que uma pessoa idealiza um bocado o que és estar numa cidade de origem. Uma pessoa quando pensa ou pensa nos maus momentos ou pensa nos bons. Nunca pensa na monotonidade, na altura em que não acontece nada. Então é só ficar sempre à espera do regresso, que seja uma coisa muito grande e idealiza. É pacífico, não se passa a grande coisa. Mas acho que não tenho muita paciência para certas coisas, mas só habituo-se a outra sociedade, a outra realidade. E às vezes, por exemplo... Para mim, por exemplo, o falar alto, que acontece muito em Portugal, já começo a atinar e já não consigo lidar. Mas não sei, eu acho que vou progredir. Por exemplo, eu estarei na Celécia e comecei a testar mais por questões climáticas. E acho que é algo que se calhar também em Portugal não tinha tanta exposição lá. E, portanto, se calhar é uma área que fui crescendo e que fui bocadinho testado. Ok. E sentes que consegues trazer essas mudanças de modo a que toquem outras pessoas cá? Não sei quem são os seus elementos mais próximos, familiares, por exemplo. Mas sentes que essas mudanças... Referiste que tiveste uma sensibilização maior para as questões climáticas. Sentes que isso consegue, de alguma forma, tocar aqueles que são mais próximos? Acho que é um exemplo. Sim, sim, sim. Acho que uma pessoa chateia sempre, mas não quer dizer que veja resultados. Acho que, sobretudo, a viagem interna toda a gente tem o seu ritmo. E, se calhar, eu ter mencionado que para alguém vai dizer que daqui a 6 meses a pessoa vai ver qualquer coisa e lembrar-se disso. E acho que começou a não ver nunca os resultados tangíveis das suas ações. É muito alto como tudo. E qual é que achas que foi uma ou várias dessas mensagens que pode ter tido um impacto mais forte nas pessoas? Se eu te pedisse para pensar com calma, numa mensagem que tenhas transmitido de forma consciente ou inconsciente, qual é que achas que foi aquela mais importante? Exato. Exato. Transmitido em Portugal. Em Portugal. Sim. Eu acho que é assim. A pessoa vem sempre com ideias, mas não quer dizer que o que resulta lá fora necessariamente resulta na nossa realidade. Por exemplo, uma discussão muito tensa na atualidade na Suécia é a dos refugiados. Mas, por exemplo, é uma coisa que eu acho que Portugal lida melhor. Embora eu lá tenha atuações, se calhar mais a favor dos refugiados, depois cheguei a Portugal e não encontro, por exemplo, a resistência. Porque as pessoas... Pode haver um grupo de pessoas que tem mais fenófilo, mas de um modo geral não é um problema tão comum na nossa sociedade. Porque Portugal tem convido muito poucos refugiados e não consegue sequer alcançar a sua cópia. Porque as pessoas acabam por não terem interesse no que me consta. Acho que, por exemplo, nesse caso é uma mensagem que eu poderia trazer, mas que não tem impacto. E acho que muitas vezes uma pessoa começa a... Mas acho que sobretudo é isso, é que uma pessoa o que resulta lá fora não necessariamente cá dentro. Mesmo, por exemplo, com questões ambientais, uma pessoa vai pensando... Ah, então, eu lá posso fazer isto, posso fazer aquilo. Por exemplo, lá em vez de voar para o centro do comboio, uma pessoa só chegar a Portugal e não vai comboio lá nenhum. Portanto... É um bocadinho. Um bocadinho que eu ponho algum contexto e nem sempre no outro. Exato. E no sentido inverso, isto é, daquilo que te tenhas levado de Portugal para a Suécia, o que é que tu achas que levaste de mensagem mais forte? Ah, eu acho que a mensagem mais forte que levo... É assim, primeiro é que... Vamos só saber se tem que rascar. Acho que na Suécia uma pessoa tem regras muito firmes e segue processos. E ninguém tem... Não é ninguém, mas pronto. Muita gente não tem capacidade de... Ok, vou pensar fora da caixa e tentar ajudar uma solução, porque está tudo tão esquematizado. Uma pessoa segue sempre. Fora isso, eu acho que... Leva um bocado as questões da solidariedade. Pensar um bocado na... Não só em si próprio, um bocado... Ahm... Tens outra coisa, não se esqueci. Tudo bem. Portanto, era a mensagem que tiras do lado de Portugal para a Suécia. Portanto, da solidariedade. Sim. E a outra? Acho que pronto. Não está para... Ok. O que é? Bom, então ia pedir-te apenas para finalizar, mas... Como é que defines o que é ser integrante? Olha para aí. Para mim, integrante não... É uma... Uma palavra que não me quer dizer necessariamente muito. Na medida em que eu... Não me vejo... Não me vejo com tendo ido assim tão longe. Porque eu, para mim, estou dentro de uma União Económica, que é a União Europeia. Portanto, eu estando na Suécia, embora seja uma cultura muito diferente, Continuo a haver um conjunto de valores que são comuns. É o que adico aos valores europeus. Portanto, uma pessoa acaba sempre por ter os mesmos problemas e as mesmas reflexões. Mas, pronto, uma pessoa vai se distanciando fazendo coisas boas, por exemplo, no ensino, Que é muito mais funcional do que cá. Mas, já... Não sei dizer assim... Se me sinto diferente? Não. Não me sinto diferente. Estou a ter uma vida mais satisfatória do que estava a ter? Estou. Portanto... Muito obrigado. Serai. Mesmo de a alma... Família... Merc Ginger... Cl Tir. Portanto, de novo um gratuito. Obrigado.